Essa é uma história real Pensando bem, você se merece bem Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tem de esperar Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby, alô Tudo bem contigo Se ele quer pra perguntar Se foi divertido De pra ir Cala a boca, pois estava aqui Quando eles vêm Falou da loja e eu confiei pra ti Quando eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Estou engraçado Coma a coca é minha Explica, explica agora Coma a coca é minha Pensando bem, você se merece bem Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tem de esperar Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Para poder ficar contigo, baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo Tudo bem? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Então fica de trair Aquela boca, pois estava aqui Quando ela disse Me falou da loja e eu confiei E eu confiei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Estou engraçado Coma a coca é minha Explica, explica agora Coma a coca é minha Explica, explica agora Aaaaaaah